Você sabia que o Bahia é o time brasileiro que mais atuou na temporada de 2024 até aqui? Pois bem, já foram mais de 20 jogos, um turno, mais que um turno de Campeonato Brasileiro da Série A e a gente ainda vai completar aí 3 meses de temporada. Loucura, meus amigos, é maratona mesmo. Vamos falar sobre isso, sobre o clássico Bavi, que tá quente, também sobre Emmanuel Martínez, atualizações de Nicola acerca do interesse do Bahia e do Cruzeiro. Bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Então na sua tela a primeira informação do GE. Olha aí, ó, os times da Série A em 2024 com mais jogos. Bahia 21 jogos, vitória da Bahia 19, Red Bull Bragantino, Botafogo Criciúma 18 jogos, Atlético Iniense e Fortaleza com 17 jogos. Bahia aí com o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, vitória da Bahia também. E o Bahia tem um diferencial da Copa do Brasil nesse momento. Por isso tá com dois jogos aí à frente do vitória da Bahia. Mas é um calendário realmente muito apertado. Olha que o Bahia não tá em competição internacional nesse ano. A pretensão é ir no ano que vem. Então a montagem da elenco vai ter que ser pensada de acordo com isso, né? Tem que ser um elenco capacitado pra poder suportar esse perrengue. Falando em Bahia e vitória, a galera do T-Sports trouxe uma percepção aí sobre o clássico Bavi, que tá pegando fogo ultimamente. Isso foi antes do Bavi da Copa do Nordeste, mas acho que vale a pena trazer aqui os comentários. Tem uma realidade que tá muito quente no momento, né, Lopim? A gente tem o Bahia ganhando muito dinheiro, né, do Grupo City, e o Vitória ganha o jogo da fase de grupos. E a canção mais legal do ano é da torcida do Vitória, cara. Cuidado. Do Chupi lá. É muito bem sacado, cara. É muito legal. Ali é futebol, não, não, não. É como é que é. Agora assim, ó. Trouxe o Jamota. A janela do Vitória são 14 jogadores, se não me engano. A gente tem Luan, tem... Luan, né? Luan, Volante, Luan Tancan. Você tem o PK, você tem o William Oliveira, você tem o Alejandro, que é o centroavante do time. Você tem ainda de Jamota, que chegou pra compor. Luan, que chegou pra compor. Luan, Volante, chegou pra compor. Jamota, chegou pra compor. Tá malucado. Luiz. Avisa o cara. Luiz Adriano. Avisa o bonitão aí, que até um mês atrás, Jamota fazia um 2 com o Messi. Como é que ele não vai ser titular? Acho que vai ser titular. Inclusive, fizeram um mega marketing em cima da chegada do amigo do Messi. Tem o Zapata também, zagueiro, que jogou no Mises. Milan, seleção colombiana e tal, foi pro Vitória. Vai ser um bom jogo hoje, tá? Ótimo jogo, a final do Campeonato do Bahia vai ser um ótimo jogo também. O Bahia... Cara, é uma das rivalidades mais quentes do Brasil, tá? É uma das rivalidades mais quentes do Brasil. E é na fonte nova, né? Ó, inclusive, rapaziada... João, manda aí pra gente no superchat, cara. Hoje é a maior rivalidade. Ou melhor, qual é a rivalidade mais quente do momento, tá? Eu acho que é a fase de grupo. Qual é a rivalidade mais quente do momento, tá? Qual é o clássico mais quente do Brasil? No momento. No momento, por exemplo. Vitória e Bahia é um clássico que tá pegando aí. Vitória voltando, né? O Bahia com investimento aí do Grupo City também. Fazer grupos ainda. Tem ingredientes. Manda aí o teu. Qual que você acha que é? Só que o clássico. Qual que é pra vocês, hein, Wallace? Clássico mais quente do Brasil no momento. Pô, bravo. Cara, eu vou falar... Nem momento, nem mininto, eu vou diria... Vai vir, mano. Sabe por quê? Porque eu acho que é o clássico que mais, neste momento, está envolvendo várias questões, histórias. Mas eu sou um cara fascinado por narrativas. E eu acho que tem muita narrativa maneira nesse momento. O fato do Vitória ter ganhado o jogo da fase de grupos do Campeonato do Bahia no aumento também. Cara, no momento, eu colocaria o Bavi, cara. De verdade, tá bem quente o Bavi. O seu... Estou falando aqui o Ricardo do Martins. Ah, pra mim é Grenal. Grenal você sempre fica na expectativa. Mas mesmo no momento, Zing? No momento, não. Porque, por exemplo, ano passado... No momento eu tô falando no ano. Não, não. Eu digo assim, no momento, cara. No momento, cara. Não, porque são ingredientes que reúnem, por exemplo. Cara, mas pra mim o Grenal... Todo Grenal você fica na expectativa de dar uma confusão, cara. Já teve uma, né? De dar uma confusão. Todo Grenal tem confusão. Você tem um Inter muito rico... Quem vai riscar o fósforo primeiro? É sempre o meu pensamento. Eu acho que, por exemplo, o Grenal, ele perde um ingrediente muito forte, tá? Muito apimentado, que é o Luiz Soares. Ah, mas... Se o Internacional tem um elenco... Mas o Grenal já era Grenal antes de Luiz Soares. Não, não, não. Eu sei, mas tô falando. O Internacional contratou pra caramba, gastou pra caramba. E aí você ia ter, de um lado, um time com várias pés importantes. E no Grêmio você ia ter um time ok com o Luiz Soares. É, eu acho que perdeu. O fator Luiz Soares acaba chamando menos o... Cara, pra mim é sempre muito grande e é sempre muito nervoso. Qual que é o mais quente? Pra mim é o mais quente do Brasil hoje. É o clássico... Bahia. Você tem São Paulo e Palmeiras que é bem quente nesse momento também, né? São Paulo e Palmeiras tá muito quente. Mas assim, o que aconteceu... Eu vou fazer de novo, mas... Cara, o Atlético e Cruzeiro também tem sido pesado. Mas o que aconteceu, por tudo que envolveu o Bahia, de jeito que o Bahia conseguiu se manter, né? O investimento que tá sendo feito no Bahia. Aí do outro lado, 14 contratações do Vitória e no jogo do Campeonato Baiano. Dentro do Barradão, o Vitória ganha. Cara, o jogo de hoje, assim, vai ser um clima... Vitória de volta a Série A também, né? Vitória de volta a Série A. É a Carajé que eles gostam lá, né? É o clássico da Carajé. Com bastante... Quente, né? Quente. Foi perfeito. Eu falei, a primeira vez que fui comer lá. Tá aí, rapaziada. A resenha sobre a quentura do clássico. Bavi, olha só. Eu tenho um recado importante pra vocês, viu? Vocês conhecem a Gluck. Olha aí. Novo patrocinador do Grupo SMB. Novo patrocinador do São Mais Bahia. Tá colado com a gente. Tem um recado pra você. Tá na tela. Boa de verdade, viu? Pode confiar. Gluck, meu amigo. Tem que respeitar. Tá na sua tela a informação. Jorge Nicola sobre Emanuel Martínez, volante na Mira do Bahia. Bora falar agora sobre Emanuel Martínez. Volante de 29 anos de idade, que pertence ao América, mas está de saída do Coelho. Ele nem estreou na temporada. Foi só relacionado por uma partida. Nem saiu do banco de reservas. Ele tá com a cabeça fora do América e tem forçado pra se mudar pro Cruzeiro. Contei pra vocês no início dessa semana que o Cruzeiro manteve tratativas com o atleta e uma proposta foi apresentada ao América nessa semana. Quero contar com exclusividade pra vocês que o América já recusou essa primeira oferta do Cruzeiro nessa nova negociação. A oferta feita nos últimos dias foi inferior aos 2 milhões e meio de dólares que o Cruzeiro chegou a oferecer no mês de fevereiro. Diante desse novo cenário, o América decidiu por dar finalizada a negociação com o Cruzeiro, a menos que surja uma proposta nos valores que Marcos Alun, o homem forte do futebol do América, pretende. Quero acrescentar que, além do Cruzeiro, o Bahia e um clube do exterior mantém a intenção de contratar o atleta. Pelo menos foi o que garantiu o staff do Martinez em contato com os dirigentes americanos. O América sabe que não vai poder contar com o Martinez, o cara tá com a cabeça longe do clube e, diante desse cenário, vai tentar usar essa janela doméstica de 1º a 19 de abril pra encontrar um clube no Brasil. Caso contrário, vai buscar uma negociação no exterior só pra rematar. O América até cogita emprestar o Martinez pra outros clubes, com exceção ao Cruzeiro com a Raposo. A única chance de negócio é em definitiva. Tá aí, mantém o interesse do Bahia. Segundo o staff do atleta, empresários do atleta, falaram pro América e soube, Nicola, o Bahia continua interessado e a proposta do Cruzeiro foi recusada, negada. Então, pode ter negócio aí com o Bahia, vamos ver se eles estão dispostos a avançar nessas tratativas. Beleza? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?